Reconhecer líderes sociais que desenvolvem iniciativas inovadoras para uma sociedade sustentável e justa. Esse é o objetivo da premiação que você assiste agora. A Folha de São Paulo e a Fundação Schwab premiaram os vencedores da oitava edição do Prêmio Empreendedor Social, da quarta edição do Prêmio Folha Empreendedor Social do Futuro e da nova categoria Escolha do Leitor. Nosso prêmio é o júri que elege, é um júri especializado, e esse ano a gente colocou o leitor da Folha para dar a opinião dele. Estamos aqui para apresentar um prêmio para esses empreendedores sociais. Dos 335 inscritos de 24 estados e do Distrito Federal, oito foram para a final dos concursos, que visam identificar líderes sociais em todo o país que desenvolvam iniciativas inovadoras para uma sociedade sustentável e justa. Numa disputa acirradíssima, a educadora Sibélia Oliveira venceu o Prêmio Empreendedor Social. Sibélia é mentora e principal líder do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa, que busca contribuir para a melhoria da qualidade da educação pública por meio do apoio à formação continuada de educadores e dos gestores educacionais. Começamos garantindo que todas as crianças, todas, tenham o direito a aprender a ler e a escrever muito bem. Quando começamos essa história, praticamente quase 60% das crianças de 7, 8 anos terminavam as séries iniciais sem aprender a ler e escrever. Hoje todas as crianças concluem as séries iniciais lendo e escrevendo. O sociólogo Fernando Botelho sagrou-se vencedor da categoria Empreendedor Social do Futuro, a utilizar as próprias dificuldades para desenvolver a tecnologia social, sinalizando um novo caminho de inserção para os deficientes visuais. Começamos o IFI 123 com a ideia de que, tendo acesso a tecnologias de baixo custo, só que altamente competitivas, de boa performance, só que com preço acessível, com materiais de capacitação e com ajuda técnica, aí a pessoa pode atingir o seu potencial. Na estreia da categoria Escolha do Leitor, um dos principais oncologistas pediátricos do Brasil, o médico Antônio Sérgio Pitrelli, cofundador e mentor do GRAAC, o grupo de apoio à adolescente e criança com câncer, foi o vencedor. Hoje a gente trabalha no limite do conhecimento, oferecendo as melhores chances de cura para as nossas crianças, principalmente do SUS. 90% das nossas crianças são do SUS. E nós oferecemos tudo aquilo que existe de melhor e estamos chegando a 70% de cura. Realizado desde 2005 pela Folha em parceria com a Fundação Schwab, que já elegeu 228 empreendedores sociais em 59 países, o Empreendedor Social é hoje o principal concurso de empreendedorismo socioambiental da América Latina e um dos mais concorridos do mundo.